Cara, tá acontecendo umas coisas bizarras e tá aparecendo pessoas bizarras também aqui no servidor Olha, eu sinceramente não sei como falar isso pra vocês, mas eu acho que tem um cara novo Eu estava andando pelo mapa e de repente eu vi meio que um NPC andando pela floresta Meio que na escondida mesmo, como se estivesse escondendo alguma coisa Eu cheguei mais perto pra dar uma avaliada, né? E ele parecia ser um Lua Superior Sim, o Kutaro Mas sentindo o cheiro, eu não consegui perceber se ele era unir ou humano Mas provavelmente ele era humano, porque ele não fedia que nem os Onis Mas minha presença foi meio que notada, então eu decidi sair de lá o mais rápido possível pra evitar problemas Já que eu não sabia quem era a pessoa, não é mesmo? Tinha alguma coisa escrita na cabeça dele de diferente Era como se ele fosse dono de uma respiração nova Então o que me resta é o seguinte, falar com a única pessoa que sabe de todas as respirações de tudo de Demon Slayer Ele mesmo, Gabriel Provavelmente ele deve estar aqui no server em algum lugar, então é só procurar ele Ok, já entrei em contato com o Gabriel e falei pra ele que eu preciso conversar com ele Falei pra ele que eu estou indo pro início, que no caso é o spawn de tudo Então eu preciso chegar lá rápido pra eu ter uma conversa com ele e perguntar se ele está sabendo de algum tipo de respiração Alguma coisa do tipo Ai, quem seria esse cara? Isso é muito estranho Biel, 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 tá aí? Que foi, que foi? É pra você te fazer algumas perguntas Faça Cara, é o seguinte, eu estava andando aqui pelo mapa agora e meio que vi um carinha meu suspeito Ele usava duas foices como se fosse aquele lua superior, eu esqueci o nome dele, Giltaro Você está sabendo de alguma coisa? Não, como assim? Aonde isso? É lá pra baixo, lá naquela região ali de baixo Mas assim, o que me intriga é que ele não me atacou Então não é Oni, parece que é uma pessoa Deve ser caçador então, né? Sim, sim Você percebeu que parece ser caçador de Oni e de Oni? Sim, percebi O cheiro também dele é diferente de Oni Então ele não deve ser caçador de Oni Mas tipo assim, estava usando foice, deve ser só uma katana diferente, né? É, sim, um Oni e Chirin diferente É diferente, mas assim, sei lá, era meio sangrenta pra Oni e Chirin É, sei lá, não sei, ninguém me falou nada Desde novos integrais tem nada, não sei Então, eu meio que cheguei mais perto dele e dei uma olhada Parecia que estava escrito respiração do sangue Existe alguma respiração do sangue? Respiração do sangue? Sim Não, talvez você deveria perguntar pra algum Hashira ou outro Hashira Porque tipo, nunca ouviu falar É, então eu vim perguntar pra você porque assim, meio que você é especialista nessas coisas Mas nem você sabe se existe uma respiração do sangue Isso tá muito estranho Eu acho que eu vou ter que ir lá perguntar pra própria pessoa É, vai lá, talvez ele tenha mais informação É, caso eu morra, você já sabe, né? Você me matou Foi uma pessoa que estava lá embaixo Só você procurar meu corpo Tá bom, vai lá Boa sorte Obrigado, obrigado Eu achei que você teria mais informações, mas já que você não tem Não, desculpa Desculpa Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem Eu vou buscar essas informações sozinho mesmo Tá bom, tchau, Biel, obrigado, viu? Caramba, nem o Biel sabe dessa respiração Será que realmente, hum, eu devo me arriscar e falar com esse cara? Provavelmente seja uma respiração nova E se eu conseguir essa respiração primeiro que todo mundo? Hum, vale a pena tentar, velho Vale muito a pena Então eu vou lá Se eu não me engano, ele estava pra esse lado Tá, é só eu ir reto Tá, eu já tô aqui Então eu só preciso ir lá e perguntar, né? Não, não tem, não tem segredo Tá bom, ok Vamos lá Saiketsu Respiração do sangue É, isso aqui tá interessante Ele usa umas coisas meio sangrentas Isso é bizarro E essa nitirinha é totalmente diferente de todas que eu já vi Ei, peraí, calma aí, rapidinho Saiketsu Olá, caçador Vejo que ficou curioso em ver eu descobrir quem eu sou É, parece que ele realmente estava me esperando aqui, galera Sim, fiquei muito curioso Satisfação Meu nome é Saiketsu Eu já fui um caçador de demônios assim como você Mas fui expulso Pois avaliaram minha respiração como perigosa Hum, como assim? Expulso? Qual a sua respiração? Minha respiração é a do sangue É uma respiração onde a nitiri consome o sangue do usuário Em troca do poder Hum, caraca Por isso eu fui proibido de caçar Onis Estou disposto a passar minha nitirinha adiante para um novo usuário Você tem interesse? Caramba, eu fiquei muito curioso Tá, eu tenho interesse sim Uou Ele me passou as nitirinhas dele Tá, ah Muito obrigado, Saiketsu Ah, eu espero que você fique bem Tá, caramba Agora eu tenho duas nitirinhas Iguais E é uma respiração do sangue Isso aqui é muito louco Caramba É, parece que não tem muito segredo Ele diz que a nitirinha, ela converte o meu sangue em poder Uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Isso daqui foi muito louco Pera, ela só tem uma forma Parece que essa nitirinha, ela só tem uma forma Realmente, ela só vai sugar meu sangue para usar os poderes É É, parece que é uma nitirinha bem, bem legal Mas como eu acho que eu já sou Hashira E consigo manipular o meu sangue, né Sei lá Eu não estou perdendo muito sangue para essa nitirinha E eu estou achando muito legal Caraca, será que ela é tão forte quanto a minha nitirinha da cobra? Porque assim, a mentirinha da cobra agora ela também está usando sangue para Hum... Para meio que utilizar Mas não gasta nenhuma vida mesmo Tá, mas isso... Eu só vou saber se essa nitirinha é forte ou não Testando contra a unice E é isso que eu devo fazer Tá, eu só preciso procurar esses desgramados que estão meio que sumidos Tá, e a melhor forma de fazer isso é testando em um lugar específico, né Então vamos aqui para... Hum... Deixa eu ver Casa do Kagaia A casa do Kagaia é boa Porque a gente fica perto de um bioma muito bom Que no caso é o bioma do Mugen Que é esse daqui, ó Ok Deixa eu passar aqui desse lado Para esse daqui Certo, agora é só a gente procurar esses miseráveis Nesses onis Que até agora não apareceu nenhum Ok Os onis começaram a aparecer assim como os... Os Demon Slayers Agora eu só preciso encontrar... Um onis Que não saiba de volta Ah, o acaso está aqui já Não vou derrotar ele nem ferrando Ah, essa daqui eu consigo Bora, bora testar nossa respiração agora Opa, opa, opa Essa respiração é muito forte Ou eu estou muito forte, sei lá Mas ela protegeu bastante até, hein Ok, bora ver outra aqui Ah Olha, o Adak e o Giltaro aqui Tá, mas eu não enfrentei eles, não Mais onis ali Os bots Vai Eu já derrotei, beleza Caraca, está muito fácil até Olha isso, velho Será que eu consigo derrotar um Lua Superior? Ó, esse aqui resistiu Nossa, mas eu dou muito dano, velho Só de bater na... Moni Gol, gol e vixe Ah Deixa eu ver se eu preciso dar até esse cara Ah Derrotar um também Não está tão difícil não Ainda mais que eu estou com a minha demo Mark ativada Podem feitar vários É, não está tão difícil não Ai, eu não sei Eu tenho que estar enxergando a aula Ui Agora eu tenho que estar enxergando a aula Agora eu tenho que estar enxergando a aula Ai, ai, ai Essa respiração Ai Ah Rapaz, essa respiração é sim Deveras forte Eu não esperava que ela fosse tão forte assim Mas eu também não estou tão forte para enfrentar uma Lua Superior Isso chega a ser frustrante Mas pelo menos essa respiração aqui Ela me deixou um pouco mais forte na hora da luta E o bom é que agora eu tenho duas mentirintos É, mas parece que isso não é tão suficiente assim, né? Eu acho que eu vou realmente ir atrás de outra coisa Sei lá, de um poder novo Sei lá, eu prefiro não ficar falando isso em voz alta Tem muitas pessoas por aqui E eles podem descobrir Mas pelo menos a gente conseguiu uma nova mentirin E uma nova respiração também Isso aí Isso é legal Isso é legal Eu gostei Eu gostei dessa mentirin Ela também pode ser meio que o último, né? Depois, caso eu vire ou não Ou vire, talvez Não sei Mas eu preciso manter em contato com o meu mestre Gura Porque ele... Eu tenho certeza que ele tem mais coisas para me ensinar Ai, ai Tá, mas agora eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer Eu tenho mesmo que procurar o meu sangue Não teria que estar escondido Só assim eu posso entrar em contato com o povo de novo Sem mudar secreto, né? Parece que nossas informações meio que tem uma vazada, né? Porque o Kevin está investigando isso Então eu preciso fazer isso o mais sorrateiro possível Ok Com a respiração do sangue eu me sinto mais forte É só eu continuar seguindo o meu caminho